Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Olha gente, o meu almoço da manhã Vai ser esse peixe aqui, ó O nome dele é Barbe Eu chamo Madi Aí gente, eu vou cortar ele hoje Vou cortar só pra mim fazer aqui um tique-tique Pra pegar sal Aqui ó, assim ó Pra colocar um salzinho, porque senão não pega Mas ele não tem espinha não, gente Só espinhaça esse peixe aqui, ele é bom até a criança come E esse peixe aqui, gente, foi 60 reais Esse peixe aqui Aí eu vou fazer amanhã no almoço Vou fazer amanhã frito Olha gente, na hora que bota a faca assim Entra macio, ó Ele não tem espinha Agora aqui eu vou passar um salzinho Aí gente, eu comprei Ele já vem tratado esse peixe aqui Aí passando um salzinho assim Ele vai entrando, mas melhor ainda Pôr mais na cabeça do bicho Minha menina falou que parece uma cobra Aquelas cobronas lá que tem no Pantanal Olha aí Como é que é dentro Aí eu tirei ele ontem Porque ele tava muito gelado, né Aí coloquei aqui, ó Cabeça dele aqui, ó Dentro Hum, eu gosto da cabeça De chupar o olhinho dele Aí gente, agora eu coloco aqui Nessa bacia aqui, ó Coloco assim Coloco ele assim Amanhã tá Tá no pontinho Aí eu vou vestir Vou colocar uma Uma sacola aqui Pra colocar na geladeira Pra não ficar fedendo Aí gente Amanhã eu volto com vocês Pra completar o vídeo Na hora do almoço Que eu vou fazer aqui Eu volto com vocês Aí gente Agora eu vou fazer Meu arrozinho aqui, ó Nessa panela de pressão elétrica Arroz com cenoura, gente Arroz com cenoura e peixe frito Ó, gente Aqui a cenoura aqui, ó Vou colocar bem pouquinho Cenoura hoje Pouquinho é o jeito Que vai comer hoje Ó Gente, aqui é o tempero Que eu tenho aqui Que eu fiz no meu canal Mas pensa no tempero bom E o cheiro que tá aqui Aí gente Aqui eu vou botar Um pouquinho a água Aqui é pra ficar bem soltinho Esse arroz É que a panela Não pode ficar abrindo Pra tirar Pra ver, né Ó aí gente, ó Tá bom de água Ó aí Vou fechar aqui Aí tem que colocar Os 10 minutos Aí depois eu volto Com vocês, gente Pra mostrar o arroz Ó aí gente Agora eu vou tirar Um pedacinho desse peixe aqui, ó Ele é muito grande Aí eu vou guardar o outro Eu salguei ontem, gente Ficou bom de sal, hein Aí eu vou fazer Só um pedacinho frito Vou pegar um negócio aqui Pra quebrar Tá muito duro Aí gente Aqui só tem 3 pessoas hoje Não parece que você está de peixe Esse aqui eu vou guardar E não vou botar Esse aqui tudo não, gente Aqui eu vou cortar Pensa no bichinho duro Vou pegar o martelo Gente, eu vou cortar aqui Depois eu volto com vocês Mostrando Olha, gente Pega o martelo Ó gente, eu vou colocar Meu peixe aqui Porque eu não vou fritar lá no gás Pra ficar Ficando a casa Aí gente, ó Não vou nem passar trigo Vai ser assim, ó Vou olhar pra quente Ó gente, isso aqui Ó meu fogareirinho aqui É uma lata de goiabada Deixa eu pegar aqui um papel Alguma coisa aqui pra abanar Ó gente, como é que está Agora é pra virar esse peixe Aí gente Já terminei de fritar meu peixe aí Ó como é que está Tá amarelinho Olha gente Vem o arroz aqui, ó Como fica soltinho, ó Agora aqui eu vou montar Meu prato E vou mostrar pra vocês Olha gente Aí eu nem passei trigo Porque aí se passar trigo Aí tira o gosto Todoinho do peixe Olha, ó Olha aqui é peixe de couro Ficou bem fritinho É porque minha frigideira Tá aqui Tá pregando, gente Mas olha Ficou bom Hum Ficou uma delícia Vou colocar o outro aqui Pra fritar Até caiu um pedaço Vou colocar o outro Aí, ó Aí gente Meu almoço de hoje Semprezinho, ó Fiz o arroz Na panela de pressão elétrica Fica bom, gente É só não colocar Muita água no arroz Colocar muita água Fica mole Aqui, ó Minha saladinha de pepino Meu peixe frito Aí gente Aqui é meu almoço de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se vocês curtem Esse tipo de comida Simplesinho Inscreva o meu canal E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau